Mano, é o Elden Ring, velho Nossa, eu queria muito ver isso, velho Finalmente um trailer, velho Finalmente um trailer do Elden Ring A gente vai ter transporte, né Tipo, cavalaria Eu li num Num arquivo da Da From Software que ela vazou, né Que o jogador vai ter Vai ter transporte Caralho, que bonito Isso pode ser muito louco, velho Nossa, calma Mano, é que da hora, velho E eles vão morrer E a hora E a hora A lowly tarnished Playing as a lord I commande Brandish the Elden Ring Grandish the Elden Ring Putz, mano Que que é isso, velho Uma data de lançamento Oh, Play 5, Play 4, Xbox One Caraca 21 de janeiro de 2022 Mano, com data Com tudo, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem